E nós estamos trazendo algumas dicas, algumas dicas que o Papa Francisco apresenta para nós nessa semana Laudato Si. E hoje o tema que o Papa nos convida a refletir é sobre a alimentação sustentável. Sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos. E a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre. Então, olha só, a nossa atividade do dia é a seguinte, pratique uma alimentação sustentável. Ou seja, promova e pratique uma alimentação mais sustentável para o seu dia. Não desperdice, tá bom? Então, você pode perguntar, mas padre, o que é que nós precisamos fazer de fato? Primeira dica, compre alimentos orgânicos. Porque comprando alimentos orgânicos, nós vamos estar estimulando a agricultura orgânica, que é menos prejudicial para as pessoas e a vida selvagem do que a agricultura convencional, que utiliza agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, muitas vezes derivado do petróleo, um combustível fóssil, que contribui para as emissões poluentes que acabam sendo muito prejudicial à nossa saúde. Tá bom? Então, olha só a dica de hoje. E por que fazer isso? As organizações das Nações Unidas nos dizem que a agricultura e a alimentação, elas são responsáveis por aproximadamente 24% das emissões globais de gases que produzem o efeito estufa. Então, olha só, é preciso urgente que cada um de nós façamos a nossa parte. E uma coisa que muitas vezes nós não sabemos, a produção de carne contribui significativamente para esse impacto. Então, uma das ações que nós podemos tomar diante de tudo isso é, claro, se cada um de nós adotássemos uma dieta mais rica em nutrientes, em produtos orgânicos, vegetais, nós diminuiríamos a emissão de gases poluentes que produzem aí o efeito estufa. Então, olha só, você pode fazer a sua parte, fazendo escolhas assertivas que colaborem para a sua saúde, mas também para o bem-estar do alimento. Então, olha só, escolha alimentos saudáveis, orgânicos, que colaboram com a sua saúde, mas também com o meio ambiente. É isso aí, são dicas importantes nessa semana Laudato Si, que o Papa Francisco nos convida a viver e a celebrar. Cuidar da terra, cuidar da casa comum, é nossa missão como filhos e filhas do Pai Eterno. Obrigado. Obrigado.